Música É o 15, é pra ganhar, é no 15 que eu vou votar É o 15, é pra ganhar, é no 15 que eu vou votar Ok amigo telespectador, estou de volta aqui direto do Clube Juvenal Pé de Copa Nesse momento está se encerrando a convenção partidária Eu estou aqui ao lado agora do deputado estadual Tomba Farias Tomba, a pergunta é simples, como é que você avalia esse momento Com a recepção em termos da população de Santa Cruz na presença aqui nessa convenção? É positivo pra você? Olha, aconteceu aquilo que a gente esperava, né? O povo de Santa Cruz está decidido, acha de que, e vê no nome de Fernanda Que ela faz uma administração de continuidade Nós acreditamos aqui de que as pessoas se uniram O povo saiu à luz, vieram aqui dizer, né? E muita cara nova, muita gente nova aqui, feliz da vida Eu acho que Fernanda está colhendo os frutos que plantou Fernanda, nós que passamos de uma administração da forma como recebemos Tivemos o pé no chão, na verdade, de buscar os caminhos Sofremos muito durante dois, três anos Mas depois de dois anos e meio, achamos o caminho correto Trabalhamos e chegamos onde chegamos, né? Estamos entregando uma nova cidade ao povo de Santa Cruz Com muitas obras, tudo organizado, pagamento em dia Enfim, e o povo é quem vai decidir O povo vai comparar o que é melhor Se aí que está essa nova administração e a administração passada Então o povo é quem tem o poder de decidir E a partir do dia 17 nós vamos levar a nossa palavra Nós vamos entrar de casa em casa, porta em porta E mostrar como encontramos, o que fizemos e divulgar aquilo E eu tenho certeza de que o povo é muito inteligente Muito sabido e que o povo tem o interesse Que Santa Cruz volte a crescer e continue nesse desenvolvimento que aí está A cidade que mais cresce no Rio Grande do Norte É uma cidade que o povo quer bem Uma cidade que o povo está unido e um só destino, né? E que estamos aqui para o que deve é E que estamos contando com o apoio da sociedade e do povo de Santa Cruz Ok, deputado, nós sabemos que nas campanhas anteriores Os candidatos tinham quase três meses ou três meses de campanha Agora essa etapa mudou, esse tempo que os candidatos tinham diminuiu para 45 dias Segundo informações que nós temos Isso não vai deixar o candidato um pouco mais cansado do que anteriormente Não nas campanhas de três meses? Eu acho que não, eu acho que é uma boa A gente vai mostrar aquilo Nossa campanha vai ser de redes sociais Nossa campanha vai ser na rua, né? Com as caminhadas, convocando o povo Para mostrar tudo o que nós fizemos Nós vamos fazer muitas caminhadas nas obras que nós executamos Que foi executada pela prefeita Fernanda Para que as pessoas possam saber E vamos divulgar nas redes sociais Tudo que foi feito e o que está acontecendo na cidade de Santa Cruz Que muita pouca gente sabe Eu acho que a prefeita Fernanda pecou numa coisa Deixou de divulgar muito aquilo que ela fez Coisa que eu divulgava tudo que fazia Mas a sociedade vai saber E no dia certo, dia 3 de outubro ou 2 de outubro O povo vai decidir o que é melhor para a sociedade Ok deputado, muito obrigado pela sua participação E uma boa sorte para toda a coligação Obrigado a vocês e a todos aqueles que vão encampar essa luta Lenilson Oliveira, direto do Clube Juvenal Pé de Copa Para Santa Cruz TV Até a volta É o 15